A gente deveria ter um plano, não de governo, mas de Estado, mas não é isso que acontece. E negociata não devia ter lugar aqui. Esse arcabouço fiscal não tem um misero artigo dizendo que vai reduzir gasto. É só garantia de gastança. Ô bancada do PT, e o sigilo? Não era pra acabar com todos os sigilos? Expliquem aí! A gente precisa combater clientelismo, favorecimento político, a gente não pode dar cheque em branco e ser laranja. Eu quero saber pra onde vai o dinheiro dessa comissão. É impressionante a capacidade que o governo Lula tem, nesse momento de dor e de calamidade, de tomar decisões equivocadas. Essa missão é inadmissível pra aqueles que deveriam guardar a Constituição. Porque esse veto é pra perseguir quem fala a verdade, não para quem mente. Se não o primeiro preso, seria Lula que voltaria pra cadeia! Mas é o patagão, uma pergunta mais importante. E o Senado da República vai continuar com essa omissão culposa? Que vê pelas mãos do Supremo Tribunal Federal a descondenação de cidadãos que deveriam roubar na cadeia. Questão de ordem não tem uma só. A gente pode fazer várias questões de ordem, de vários artigos diferentes. Questão de ordem, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Marcelo Van Raten. Presidente, questão de ordem. Sim, deputado Gilberto. Presidente, questão de ordem, por favor. A gente não podia absolutamente ser o presidente. Deixar de fazer o que é correto. E nós estamos falando de botar um PNN de quase 3 bilhões de reais aqui, que não estava na pauta, pra distribuir pra não sei quem. Ninguém leu isso aqui. Enquanto o meu ditado tem bastante água, presidente. Isso é uma vergonha. É essa casa o maior poder. E deste poder emmano os outros. Isso está na nossa Constituição. Eu não quero viver em outro país. Eu quero viver em outro Brasil. Um Brasil verdadeiramente democrático, verdadeiramente livre, verdadeiramente justo. Nós podemos ter divergências na política. Isso faz parte da democracia. Mas a gente não pode censurar. Nossa, pessoal, tá uma super emoção a ti. A gente conseguiu manter o veto da liberdade da expressão. Sensacional. Acho que é a primeira vez que eu fiz isso. Mas quero dizer que a gente combateu o bom combate. Estamos aqui fazendo um bom trabalho. Porque a gente não pode incentivar invasão de terra. A gente tem que tomar medida, mandar pra cadeia, porque como eu já disse, é crime. E eu... Mais uma vitória. E agora é definitivo. Saidinha nunca mais. Pua, continue acreditando na política. Continue cobrando seus representantes. A vitória é sua. Pode comemorar. Outra coisa que agora vai ter que engolir, presidente Lula. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma